Boa noite a todas e todos os que estão se unindo a nós agora, seja porque passaram para esta sala, para esta sessão específica, e bem-vindos ou bem-retornados, todos que já estavam conosco e continuaram conosco. Felizes de tê-las de novo aqui. No ano passado, pela primeira vez, estiveram conosco os professores e pesquisadores do NUR, que é o núcleo dentro da Unifesp, que pesquisa filosofias do extremo e o meio-oriente, ou seja, árabe, judaica, chinesa, japonesa. E hoje estão de novo conosco, dois deles, o terceiro, o querido Jamil, hoje não pode estar conosco. Estamos na torcida para que, em breve, recupere todas as suas faculdades e sua força e sua saúde. Quero, então, dar as boas-vindas a meus queridos amigos e colegas, professora Cecília Sintra Cavaleiro de Macedo, que é professora do Departamento de Filosofia da Unifesp, graduada em Ciências Sociais e especialista em Ciência Política pela Unicamp, mestre em Filosofia Ética, doutora em Ciências da Religião pela Pugue São Paulo, com tese sobre Shlomo Ibn Gavirol. E eu tanto gosto, como rabino e como professor, como também doutor em Filosofia, de saber que existe uma pessoa que não é judia, e que estuda com paixão, com entrega, com rigor, com profundidade, com ciência e com coração, também, a filosofia judaica. Está conosco também o querido Luiz Fernando Fontes Teixeira, que é psicanalista e doutor, mestre licenciado em Filosofia, e também membro pesquisador do NUR, da Unifesp, e contribuiu com pesquisas sobre a interculturalidade e o diálogo com o Extremo Oriente. Ele sabe sobre a filosofia japonesa e chinesa de verdade. Conhece os textos, conhece as línguas, e consegue falar com esses nós pós-modernos, que muitas vezes improvisamos, e nos desconstruir alguns mitos e nos reorientar por caminhos e sendas um pouco mais verdadeiros. Sejam muito bem-vindos os dois. Obrigado por terem aceitado esse convite. Como sabemos, o tema nosso, D.C. Ticum, diferente do passado, é eu e nós, o lugar do indivíduo no coletivo, e o lugar da singularidade, o lugar da singularidade no coletivo, e a responsabilidade do coletivo pelo indivíduo. E nós temos analisado isso com sociólogos, com advogados, e chegou a hora de voar e aprofundar um pouco com a força da filosofia, das filosofias ancestrais. Então, a palavra com vocês, por favor. Pode começar Cecília ou Luiz. Cecília, vamos lá. Cecília, de algum modo, é nossa chefa no NUR. Então, Cecília primeiro. Eu não sou chefa de ninguém. É nossa honra. Você não se coloca como chefa, para nós é uma honra te colocar como chefa. Obrigada, Rubem. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite. É um prazer estar de novo aqui nesse ano, mais um ano que nós estamos aqui no Tikkun de Shavuot. Então, eu gostaria de agradecer primeiro o convite do Rubem, e a todos que estão nos assistindo. E o que eu trouxe para apresentar, eu vou ser muito franca, muito sincera, e vou falar uma coisa muito pessoal, digamos assim, né? Porque esse tema, eu e nós, ele é um tema que ele tem mexido muito comigo, ele tem me deixado muito apreensiva, né? Até por questões pessoais, né? Em relação a essa pandemia. Eu digo a vocês que eu fiquei extremamente surpresa ao conversar com uma prima, né? De vinte e poucos anos. E ela justificar a posição dela, dizendo que o individual sempre antes do coletivo, né? E que a escolha individual sempre deveria estar antes do coletivo. Os direitos individuais de escolha sempre antes do coletivo. Isso para justificar que ela não iria vacinar a avó de 95 anos. E isso realmente, eu diria para vocês, isso quebrou minhas pernas, né? Não importa quantos cursos a gente tenha feito de ética, mas isso quebra um pouco as minhas pernas, ou seja, quebra um pouco a ideia de que eu tinha que era praticamente público e notório que nós só temos direitos individuais porque eles são baseados num pacto coletivo, né? Ou seja, cada direito de cada um de nós, né? E o direito individual de escolha que nós temos, ele se baseia num pacto escrito ou não escrito, mas num pacto coletivo, né? Se não, ele não é direito, ele é privilégio, né? Então, assim, eu achava que isso era uma coisa um pouco básica. E aí eu vejo uma moça de vinte e poucos anos me dizendo que não, que isso não é básico, né? Então, já que isso não é básico, eu comecei a me perguntar, por que isso não é tão básico? Talvez a nossa sociedade esteja nos levando para esse tipo de pensamento e como ela está nos levando, né? E é por isso que eu estou trazendo aqui, né? Eu vou compartilhar agora, né? O meu trabalho sobre o Ibn Pakuda, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, vamos lá. Compartilhar com vocês, então, esse trabalho, né? Sobre o pensar com o coração, né? A contribuição ética do Ibn Pakuda, né? Não sei se está todo mundo vendo, eu espero que sim, né? Porque ele muda um pouco esse referencial, e eu acho que esse seria um diálogo que eu tenho, inclusive, com o Luiz Fernando, a gente mudar um pouco esse referencial da chamada sociedade ocidental, né? moderna, né? A respeito dessa questão do individual e do coletivo, né? Então, ele vai nos chamar a atenção para uma série de coisas. E o que é pensar com o coração? Talvez seja difícil para nós, né? Imaginar o que é pensar com o coração, né? Por quê? Porque nós fomos treinados desde cedo a desenvolver um pensamento lógico, racional, e conduzidos a acreditar que essa é a única forma de realmente pensar, né? O pensar propriamente dito consistiria nisso, em formular proposições ou enunciados racionais com consistência lógica. Ocorre que, por vezes, esse pensar aplicado à ética, a uma racionalidade prática destinada à vida em sociedade, e isso também pode ser formulado como a relação eu-tu ou eu-nós, acaba por nos conduzir a dilemas, nos quais nos sentimos impelidos a escolher entre as necessidades e interesses próprios, ou do eu, e as necessidades e interesses alheios, do tu. Ou as necessidades ou interesses individuais, dos eu's, cada um dos eu's, né? E os do coletivo, do nós. E ainda eu tô querendo trazer justamente aqui a sugestão da possibilidade de que boa parte desses dilemas, entre aspas, se dissolvam ao pensarmos a partir de um outro referencial, que é o coração, tá? E pra isso eu queria justamente diferenciar o que vem da tradição greco-romana do que vem da tradição semítica, né? A tradição, pra tradição greco-romana, o coração, ele não passa de uma víscera, tudo bem, uma víscera central, importante, né? Mas uma víscera. E é a sede, então, da vida afetiva, pulsional e passional. O cérebro ou a cabeça, esse sim, né? Ele seria o governante do corpo como um todo e a sede em fonte das ideias, do pensamento e da reflexão. Basta ver que, pra Platão, na cabeça residia a alma racional, no coração residiria a alma irascível, impulsiva e passional, ou seja, colérico, né? E no ventre residiria, então, a alma concupiscível. Já na tradição semítica, ou religiosa monoteísta, abrahâmica, em geral, o coração é a sede de toda a vida mental, emocional e íntima do ser humano. É a sede de toda a vida religiosa, e assim, consequentemente, de toda a vida ética. É nele que se professa o verdadeiro culto a Deus, que é o amor a Deus. E é a partir do coração que se distingue o bem e o mal. Assim sendo, é também uma fonte de vida intelectual, por ser o local de onde provém todas as ideias, a fé, as dúvidas e a própria sabedoria. É o local a partir do qual se tomam as decisões, fazem-se as escolhas, é a sede da vida afetiva, e onde se experimentam as alegrias, as tristezas, o valor, a coragem e toda a gama de emoções que nos fazem realmente humanos, e que na tradição semítica não são entendidas necessariamente como inferiores, já que determinam a vida ética. Assim, o coração é de modo radical o que há de mais pessoal, íntimo e secreto no ser humano, e é também a dimensão mais oculta do homem que só é conhecida por Deus. Ebrim Bakuda, onde eu estou me apoiando, nos diz, Ele diz também, Bom, isso nos leva a uma pergunta, Seria certo e errado igual ou equivalente a bem e mal? Se na tradição filosófica grega podemos dizer que sim, na tradição semítica talvez não. Certo e errado decorrem de uma avaliação da razão expressa em enunciados racionais, ou logos, que se desdobram na prática. Bem e mal decorrem, então, na tradição semítica de uma avaliação do coração expressa em sentimentos, patos, que se desdobram numa prática. A avaliação racional conduz a dilemas, uma vez que sempre existe a possibilidade de encontrarmos argumentos igualmente considerados importantes, ou considerados igualmente justificáveis, de dois ou mais lados. Conduz também a más escolhas, que podem se revelar desastrosas, ainda que sejam probabilisticamente corretas. A avaliação do coração conduz a sentimentos, e os sentimentos impelem a uma ação para que a situação seja solucionada. Sentimentos ruins incomodam e clamam por uma solução que os façam cessar, ao contrário do imperativo da razão. E eu trago aqui um exemplo, que é um exemplo que todos nós nos deparamos durante essa pandemia. o Rhinos foi falado por parte do governo. É morrer de Covid, é morrer de fome. Saúde versus economia. O lockdown quebrará o país versus o lockdown é a única via. Aí eu pergunto para vocês, seriam esses dilemas reais? Opa, espera aí que... Não, voltou, né? Sim. A pandemia da Covid fez com que falsos dilemas se colocassem diante de nós. Muitos de nós acreditamos que eles eram dilemas reais. Mas como morrer de Covid ou de fome podem ser as únicas alternativas, ou consistir num dilema real? Pensando com o coração, a morte prematura nunca é algo que deixa de nos afetar. A fome, a necessidade e o sofrimento do outro não podem deixar de afetar qualquer ser humano que se diz minimamente ético. E aí eu estou justamente frisando a questão do afetar para frisar a questão do coração e do próprio afeto, do patos em si. Ou seja, a ideia de afetar não só como afeta economicamente, ou não, afeta no sentido do coração. Podemos deixar de pensar ou escolher o que nos parece certo ou um mal menor. Mas seria isso bem agir, do ponto de vista ético? Para ir bem para a curda, eu diria que não. Ao pensar com o coração, o que nada mais é do que permitir que as situações nos afetem realmente, somos incapazes de escolher alguma das duas alternativas. Portanto, somos levados a considerar outras. E sempre tomando em consideração o coletivo. Essa situação que estamos vivendo hoje é uma situação extrema que nos coloca diante do fato inegável de que não podemos garantir as nossas necessidades, interesses e atingir a nossa própria felicidade sem pensar em um nós no centro. Pensar no coração é pensar com a coletividade. E presta atenção, eu não estou dizendo pensar na coletividade. Eu estou falando em pensar com a coletividade, com a nossa família, com a nossa comunidade, com o nosso povo e com a totalidade da humanidade da qual fazemos parte. E é permitir sermos invadidos por questões e sofrimentos que pensamos racionalmente não serem necessariamente nossos ou próprios, individuais. E, de novo, esse com aqui eu estou frisando justamente porque hoje em dia está muito na moda falar de empatia, etc. Eu não gosto do tema empatia. Empatia, para mim, é uma qualidade que pouquíssimas pessoas têm. É uma coisa muito específica. Praticamente, eu diria que a gente nasce com ela ou não nasce com ela. Agora, compaixão, isso sim se aprende. Ou seja, compaixão, patos novamente. Aliás, o Rubem que deve gostar do Heschel com a ideia do patos divino. Hoje sou eu que estou falando de patos? Eu que normalmente não gosto? Sou eu que estou falando de patos? Bom, mas é justamente isso. Ou seja, a única saída para essas questões que eu vejo é realmente pensar com o coração. Bom, em Ibn Pakuda e os deveres dos corações, que é o livro dele, é a forma como ele formula aqui, claro que ele tira as partes do meio, citando, então, as escrituras. Porque o preceito que eu te mando hoje não está no céu nem está além do mar. O mandamento está ao teu alcance, em teu coração e em tua boca. Cúmple-o. Ou seja, de novo, reforçando a questão do coração. O que acontece com Ibn Pakuda? Ele era juiz da comunidade judaica de Saragossa e ele percebeu que o simples cumprimento de preceitos não garantia uma vida ética. Ele se deparou com uma religiosidade formal e ritualizada, na qual os membros da comunidade repetiam quase automaticamente comportamentos tidos como certos, de novo, eu venho com a questão de se o certo e o bem é a mesma coisa. E assim acreditavam eximir-se da responsabilidade coletiva e individual para com Deus. Distinguindo, então, entre os deveres dos membros externos, exteriores, e os deveres dos corações, que seriam deveres internos, ele tentou demonstrar que a verdadeira vida ética e religiosa deveria partir dos desejos e anseios dos corações e não das obrigações rituais estabelecidas. Essas, por si, não apresentavam qualquer mérito próprio e os deveres do coração se fundamentavam na razão. Então, assim, não é que o coração seja contrário ou oposto ou concorrente da razão, mas é que, de certo modo, ele é superior a ela quanto à capacidade de escolha e decisão, portanto, à questão ética. Então, citando um pouquinho mais o Ibn Paku daqui, ele nos diz, Desse modo, eu soube com toda certeza que os deveres dos membros externos são perfeitos unicamente graças à liberdade dos nossos corações, com a qual escolhemos aquelas ações exteriores e o zelo de nossas almas para efetivá-las. Quando me ocupei da necessidade e obrigatoriedade dos deveres dos corações, vi que estavam completamente descuidados e que não havia livro algum que tratasse especificamente deles e vi claramente também que a maior parte da gente do nosso tempo ignorava seu conhecimento e, consequentemente, sua prática e acatamento. Bom, eu diria que eu estou vendo a mesma coisa, né? Assim, isso não é uma coisa que aconteceu entre a comunidade judaica de Saragossa, né? Na Idade Média. Eu estou vendo exatamente a mesma coisa. Eu estou vendo as pessoas escolhendo certos e errados, né? Independente desse pensar com o coração. E esse pensar com o coração, eu acho que hoje em dia é uma via, é uma saída que a gente pode apostar nela, né? Porque é graças ao pensar com o coração que a gente está vendo ações tão lindas de solidariedade, de ajuda, de doações, de coisas que, em outros momentos, a gente não veria. Se a gente pensasse com a cabeça, imagina o empresário pensando com a cabeça, ele vai doar cilindros de oxigênio para o Amazonas? Não! Ele vai vender, né? E nós estamos vendo isso acontecer. O que é isso? Isso é pensar com o coração. Então, eu gostaria de fazer um apelo, né? Eu acho que eu estou ficando velha, então eu acho que eu gostaria de fazer um apelo aqui, né? Para que todos refletissem sobre isso e que a gente pudesse, de algum modo, educar as novas gerações para que elas tivessem a possibilidade de pensar com os corações, de pensar com o coração, de se deixar afetar, de se deixar atingir pelo que está acontecendo, pelo que acontece com a coletividade, pelo que acontece ao lado da gente e não simplesmente colocar o individual antes do coletivo. Todo direito individual é estabelecido por um pacto coletivo. Muito obrigada. Boa noite. bravo, muito bom, muito bom, muitíssimo obrigado. Cecília, você não somente falou você do Patos e falou você de Heschel, que teoricamente era, devia ser meu território, mas hoje eu aqui estou só moderando, mas falou como rabina, me desculpa. muito linda, muito bom, muito obrigado. Eu sou rabina que nasceu do lado errado, está vendo? Eu deixo no ar, só para não esquecer, uma reflexão que talvez o Luiz queira pegar já direto com o seu chapéu duplo de psicólogo e filósofo, porque acho que as colocações, digamos, a base das colocações eruditas da Cecília é interessante e questionável. O psicólogo tem que pular direto aí, porque a premissa é que é o coração o que geralmente vai ser compassivo, vai ter esse sentimento único que alguns têm, de empatia, que eu entendi, que quero guardá-lo somente para aqueles especiais, e a mente seria mais egoísta, talvez, ou mais imediatista. Agora, nós poderíamos pensar exatamente, poderíamos convencer perfeitamente o percurso da Cecília, sem dúvida, e é perfeito para apresentar, também a última pedagoga, é perfeito para apresentar e para relacioná-lo com a pandemia, realmente, maravilhoso. Agora, psicólogo, será que é a mente que nos faz egocêntricos ou egoístas, o coração é sempre mais sensível ao outro? Então, eu poderia imaginar que Freud diria talvez o contrário, que é justamente a sensação mais primária, a que é completamente egocêntrica, e com o tempo, a civilização, a cultura, os bons modos fazem com que a pessoa comece a respeitar que também tem outras pessoas e outros interesses e outras sensações. Então, nesse caso, justamente o impulso emocional seria ego e a razão seria o outro, se bem que nem tão autêntica como no esquema que trouxe a Cecília. Deixo essa pergunta no ar, talvez a Cecília depois queira pegá-la, vamos a seu tempo porque... Com certeza, quero o direito de resposta. Já dou aí três minutos de você. Vamos, vai lá. Desculpa, Cecília. Não, eu disse, com certeza eu vou querer o direito de resposta depois. Tá bom, vamos ver como vai, Luiz. A gente tem que terminar tudo a uma. Eu já estou sentindo que vai ter aí toda essa sessão a uma, porque uma começa a outra. Não, 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 não. Então, se você conseguir, Luiz, se você conseguir, Luiz, em uns 10, 12 minutos, aí temos tempo para mais uma rodada. Se não, tudo bem. Sim, sim, vamos, eu vou dar uma acelerada. Eu gosto sempre mais de dialogar do que de falar. Eu estava, inclusive, vendo os comentários e alguém falando aí da importância... Então, se quiser, já se referiria. Sim, sim, da importância do coletivo na cultura japonesa. Caramba, mas você me colocou numa enrascada agora trazendo Freud para o diálogo, porque de fato... Nem precisa, nem precisa. Eu não consigo não provocar. Mas é perfeita, é muito cabível a provocação, porque no fundo é isso, como é que a gente resolve esse conflito entre os impulsos, digamos, bestiais do ser humano e as demandas da civilização. Quem conseguir resolver essa equação de fato se deu muito bem. Mas eu quero dar um passo ainda atrás, porque você me questiona, bom, é a mente ou é o coração? Se eu fosse colocar isso em termos de extremo oriente, eu diria... Eu acho melhor, então, a gente pensar com o intestino. Talvez seja a melhor saída possível. Nem com o coração, nem com a mente. Coração e mente são a mesma coisa dentro da cultura chinesa e dentro da cultura japonesa. O termo é o mesmo. Coração-mente geralmente se traduz. Existe sim uma cultura de coletivo, de grupismo, de colocar o coletivo sempre na frente do indivíduo, como comentaram, mas não é só isso. Essa cultura vem de um certo tipo de ensinamento que talvez alguns de vocês já estejam familiarizados, transmitido por Confúcio, um dos autores mais importantes das filosofias chinesas clássicas, que pontuava justamente isso, o fato de que, ok, é possível estudar e se desenvolver moralmente, mas para que a coisa, de fato, faça algum sentido, é necessário criar instituições para isso, é necessário que haja uma educação coletiva. Ele pontua um dos conceitos centrais dos seus ensinamentos, é o conceito de xiaoqi, o conceito de filialidade e fraternidade. Ele diz que xiaoqi, ser filial e fraterno, são os fundamentos do agir com a humanidade. Um dos tradutores do Confúcio para o português, que é o Giorgio Cinedino, que é, inclusive, diplomata, conhece muito bem os textos, conhece muito bem a língua, ele comenta que essa ideia serve, sobretudo, para mostrar como o objetivo do pensamento de Confúcio era promover a ordem, era manter a ordem. Só que não é só isso. Você tem nas filosofias chinesas também críticas radicais a esses valores que colocam a necessidade do coletivo como um todo, como a coisa mais importante dos ensinamentos, como a maneira, o caminho mais relevante a se seguir. Por exemplo, Lao Tzu, que todo mundo já deve conhecer também é um cara que vai ensinar uma coisa um pouco diferente. Ele vai falar, escuta, se você precisa ensinar humanidade e dever é porque você já está fora do caminho, então não adianta de nada. Se você precisa despertar sabedoria e inteligência é sinal de que já tem um monte de coisa errada na história. Literalmente, ele diz, quando a sabedoria e a inteligência aparecem no mundo é que tem início às grandes fraudes. É sinal de que a coisa já estava errada. Então, ele questiona se esses valores de fato cumprem uma função decisiva e se eles de fato estão arraigados. Essa cultura do coletivo não é tão imediata quanto a gente imagina. Quando comentaram sobre o Japão, o Japão tem uma coisa curiosa. Por exemplo, a gente tem um autor japonês, o Doi Takeo, ele escreveu um livro na década de 70, 1973, se eu não me engano, que se chamava Amae no Kozo, o conceito, a estrutura do Amae, a anatomia do Amae. Esse Amae é uma ideia de uma emoção ou um estado emocional ou um afeto de dependência para com os outros. O verbo Amae-ru quer dizer tanto ser mimado quanto aceitar a bondade dos outros. E olha só o que ele pontua. Ele diz que esse é um dos conceitos centrais da cultura japonesa, essa questão da dependência para com o outro, que faz com que muita gente ache que o Japão é de fato uma cultura extremamente coletiva e nada individual. Mas ele diz o seguinte, quando ele foi para os Estados Unidos estudar e fazer a formação dele em psicanálise, ele chegou na casa de um norte-americano, de um estadunidense, e o sujeito perguntou o que ele queria beber antes do jantar, se era uma bebida alcoólica ou não alcoólica. E ele se viu diante da necessidade de responder, falou, tá, uma bebida alcoólica. E o americano perguntou, mas Scott ou Bourbon? ele falou, Bourbon, que seja. E aí depois ele refletiu, ele falou, poxa vida, eu demorei algum tempo para entender que isso era a tentativa desse cara de ser educado, de ser cortês. Mas para mim, na minha cultura, o que ele estava fazendo era me obrigar a tomar decisões na casa dele. E isso é uma coisa extremamente complicada, porque fere o meu direito de receber a bondade do outro. E ele diz nunca no Japão que alguém me perguntaria o que você quer beber. Simplesmente te ofereceria o chá e pronto. Ele não te daria esse trabalho, não te colocaria nessa rascada de ter que escolher alguma coisa na casa do outro. Ele preserva a sua liberdade individual. Olha como a coisa muda. Olha como a coisa fica um pouquinho mais complicada. O Ian Parker, um psicanalista inglês, ele faz um comentário muito interessante sobre essa passagem. Ele diz que o subtexto dos escritos do Doi Takeo, esse psicanalista japonês, na realidade, é geralmente uma reflexão sobre a forma desconectada e alienada do selfie ocidental, reduzido ao eu. E isso talvez seja porque para ele, o ocidente mostra um rumo que os japoneses terão que seguir, mas também serve como uma advertência que eles podem ir muito longe. depois disso, ele ainda comenta que no fundo esse Amai, ele também traz uma individualidade gigantesca na cultura japonesa. Então, quando eu digo eu quero dar um passo atrás antes de você me colocar nessa enrascada, é o seguinte, será que a gente pensou com suficiente radicalidade o que significa eu, o que significa nós? Eu desconfio que não. Porque quando a gente olha para o Japão, quando a gente olha para a China e fala é uma cultura do coletivo, não é uma cultura que preza pela liberdade individual, ok, faz sentido do nosso ponto de vista. Do deles, eu não teria tanta certeza. Eu não teria tanta certeza se eles chamam de eu aquilo que nós chamamos de eu e se eles chamam de nós aquilo que nós chamamos de nós. Mas o mais legal disso, sabe o que é? É que isso dá margem para que a gente repense, reconstrua e até reinvente o que significa eu e o que significa nós. Sobretudo na nossa cultura, onde as nossas referências são, em geral, muito dispares em relação àquilo que é o nosso cotidiano. Então, quando a professora Cecília conta o caso de alguém que fala que a liberdade individual é o mais importante, sabe o que isso me soa, professora? que alguém virou e falou isso e a pessoa foi lá e reproduziu. Sabe? Não é uma coisa nossa. E a pessoa que alguém ouviu isso e quem? E a pessoa reproduziu? Foi lá e repetiu. Repetiu o discurso de a liberdade individual vem em primeiro lugar. Eu acho lindo. Talvez faça sentido. Na Inglaterra, no Brasil, não tenho tanta certeza se a equação é a mesma, se os termos são os mesmos. Mas a minha contribuição nada apaziguadora é essa. Talvez seja o caso de a gente repensar o que a gente chama de eu e o que a gente chama de nós. Não tenho certeza que a gente sabe do que é. Muito bom, muito bom, Luiz. Bem interessante. Isso também deixa aí vários interrogantes, porque realmente isso é um pouco o que trouxe da... se não vira de ponta cabeça os conceitos de eu e nós, pelo menos, com certeza, pede para repensá-los. Essa questão de que você tem a liberdade de não ter que escolher e simplesmente receber o que o outro te trazer é exatamente o contrário do que pensamos. mas você já reparou que... É extremamente interessante, porque então ele se sente respeito, cuidado como indivíduo quando não é convocado a assumir a responsabilidade de ter que decidir, que escolher. Mas você já reparou que a gente sempre fala do brasileiro como outro, não como nós? A gente sempre fala o brasileiro é assim, o brasileiro é assim. A gente nunca fala nós brasileiros somos assim. e quando já vai falar nós, é sempre a gente. A expressão a gente é daqui. É daqui. A gente parece que é outra gente, são outras pessoas. É bem pessoal. Muito bem. Se querem pegar um minuto cada um para um... um último comentário, podemos aproveitar um minuto cada um e assim podemos nos despedir. Se querem ver entre os comentários, eles não vejo que... Não... Eu falo um minuto para a professora Cecília. São essas... Bonitas. Obrigado aí, Madalena Vaz, que gostou da aula passada. André Mermas tem gostado do time. A Sandra Monti já perguntou o que você respondeu. E os demais gostam da equipe e da palestra. Ok. Alguém quer... Se quiser dizer mais uma palavra, por favor. Então, só colocando aqui, Rubem, eu não colocaria como você colocou, dizendo que a inteligência conduz a um individualismo ou a um egoísmo. Ao contrário, o que eu quis dizer é que o raciocínio por simples, a partir de razões lógico-racionais, ela pode te conduzir a um suposto dilema em que você tem argumentos tanto para um lado quanto para o outro, no sentido do eu e do nós, por exemplo, em que você não consegue sair e tomar uma decisão ética a não ser por algo que você, como o Luiz Fernando falou, porque você ouviu dizer e então você reproduz aquilo, então eu vou para o individual antes do coletivo, ou se a minha família dissesse ao contrário, eu ia falar ao contrário. Por quê? Porque para aquela pessoa que está diante daquele suposto dilema, as duas coisas são equiparáveis, né? Então, assim, a minha proposta foi do pensar com o coração no sentido de sair de um suposto dilema em que as duas coisas, elas podem ser racionalmente equiparáveis em termos de custo-benefício, por exemplo, tá? Mas elas podem não ser equiparáveis em termos de sofrimento, em termos de... papos, né? Isso seria captado somente pelo... Pelo coração e não... Pelo coração. Exato. Tem muita coisa que você colocou, ou seja, que no Extremo Oriente você não tem essa divisão entre razão e coração, né? O pensamento é o pensamento, tanto o pensamento da razão quanto o do coração, daquele que eu estou chamando aqui de pensamento do coração, que seria, digamos, mais adaptado a uma questão ética, muito interessante isso. Super. Realmente. Interessante que... Acho que vamos assistir para outra conversa entre a gente, mas Molling diz, me parece que iria por um caminho bem diferente, especialmente quando analisa a questão da diferença do conhecimento do bem e do mal e do conhecimento do certo e do errado. Exato, Ibn Pakuda ele vai de frente, ele bate de frente com toda essa tradição racionalista, né? Exato. E isso na Idade Média, tanto que eu acabei dizendo o resto, porque, claro, principalmente no pós-Holocausto você tem toda essa questão, né? Só que o Ibn Pakuda está colocando lá na Idade Média isso, falando, gente, espera aí, calma, calma. E ele diz, olha, eu não vi isso em nenhum dos livros. Isso não está escrito em nenhum dos livros. E é verdade. E é verdade. Ótima escolha, Cecília, trazer o Ibn Pakuda no meio da pandemia para este tipo ótima escolha, realmente. Luiz, você quer uma final remark? Só vou dizer uma última coisa, então. Talvez o mais relevante não seja perceber qual caminho dentre tantos caminhos diferentes que a gente tem que tomar, mas entender a importância de abrir possibilidades para que sempre existam caminhos diferentes. Faço minhas suas palavras. graças a Deus. Obrigado. Obrigado. Ótimo. Muito obrigado aos dois. É um prazer sempre fazermos coisas juntos. Esse Tikkun é justamente eu e nós. E vocês são parte desse eu e nós. E mostraram isso mais de uma vez. É muito bom ver como é possível que uma filosofia da Idade Média seja nós também. e China e Japão sejam nós também numa noite tradicional judaica como essa.